Ah, então quer dizer que para aprender psicologia eu tenho que me tornar um cientista? Eu tenho que me tornar um cientista? Ah, vestir uma roupa especial? Não, 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 qualquer pessoa é um cientista, né? As crianças, por exemplo, são cientistas, né? Exploram, correm atrás, aprendem a andar, observam e testam, se arriscam, né? Uma criança quando a gente, né? É importante que o ser humano seja educado assim. É importante, é por isso que eu saí de casa para aprender o mundo, né? Porque eu achava muito limitado, isso é uma coisa instintiva, né? Eu achava muito limitado, não só para ganhar dinheiro, com aquilo que transmitiram para mim, eu achei que teria algo mais, né? Muito observador. Eu corri atrás e saí de casa aos 18 anos, não recomendo ninguém, mas é muito libertador. Mesmo que você não consiga dinheiro, é muito libertador, porque você se sente fazer parte da história. Você não se sente apenas um ser passivo. Isso me incomoda, ser passivo, né? Tem gente que gosta de um bom sofá, uma boa rede, e tá bom a vida, um emprego público, e tá bom a vida para essa pessoa. Eu já não gosto. Eu acho que eu serei, quando o Espírito, quando Deus me chamar, eu serei exatamente o que eu fui aqui. Não serei um bobo. Quem aprende rápido, né? Aqui, nesse planeta, já vai para um outro mais evoluído. Então eu peguei isso para mim e disse, é, realmente eu quero ser, quero nascer em outro planeta. Corri atrás. Talvez você nunca tinha escutado, então, falar de sociologia durante sua vida de estudante. Talvez. E a sociologia é uma ferramenta para nos ajudar a entender o mundo, a sociedade em que vivemos, as relações sociais, como já disse, né? Por exemplo, podemos ter, onde a sociologia nos ajuda, né? Saber por a questão da pobreza, né? A questão do preconceito, né? Que isso é humano, tá? Não quer dizer que é de direita e de esquerda, não. Isso é uma questão humana, o homem desfazer do outro para se sentir maior, né? Então é importante a gente descobrir esse tipo de coisa, né? Por que o homem está cada vez mais prisioneiro do trabalho, dependente do trabalho, da vida moderna? Ele está cada vez mais dependente da vida moderna. O homem é moderno cada vez mais dependente, tá? Apesar da riqueza produzida pelo trabalho no sistema capitalista, por que se tem em boa parte dos países a maioria dos trabalhadores em situação de pobreza? Por quê? Por quê? Por quê? Poderia me dizer aí, queridos? A gente pode ir além do achismo, do que eu acho, sobre a nossa sociedade, estudando a sociologia. E estudar a sociologia, o surgimento dela, ela veio para nos ajudar nesse sentido. Perceber, por exemplo, que fatos considerados naturais, na verdade, não são naturais, tá? São coisas feitas pelo homem. A pobreza é algo feito pelo homem. A fome é algo criado pelo homem. Crimes, suicídios, a organização social, né? Podem não ser tão naturais assim, tá? Como o sol que nasce a cada manhã, né? Ele nasce naturalmente. Então, tais questionamentos, né? Dentre outros, poderão ser melhor esclarecidos pelas teorias, ou seja, lentes teóricas sociológicas que nos ajudarão a ver a nossa sociedade de maneira muito mais crítica e com base científica. Nosso olhar, nosso estranhamento do olhar, fará essa mágica. As gambiarras da vida que nós fazemos, né? Que quebram um galho. Antigamente se usava muito bom aquela palha de aço para melhorar a sintonia da televisão, né? E palha de aço na antena interna, né? Ou se usa muito fita crepe para quebrar o galho, etc e tal. Então, a ciência ajuda você a ir na técnica, né? Descobrir na técnica, não provisório. Muito embora a ciência não seja definitivo. É algo que está a caminho da definição. O importante é a técnica, não a improvisação. Então, o olhar do senso comum é isso. É improvisar, é achar. E a ciência, a técnica, ajuda você a resolver, não ser pariativo, mas resolver de vez as questões que incomodam na sociedade. Não pode ser improvisação. E se a própria, e a ciência vai evoluindo, né? Conforme o tempo passa. A sociedade é constituída e acionada a partir das motivações e intenções dos homens. Isso desmistifica a naturalidade de muitos fatos. Nada é natural. A causa da sociedade existir é o dedo direto do homem sobre ela. E ela está formatada a partir, talvez até mais das falhas e do procurar, né? O sucesso, os resultados da vida material. E nós vamos falar de sociologia que é pé no chão. Dos pensadores que eu já falei, o Eminem Durkheim, por exemplo, ele coloca o suicídio nesse contexto de uma sociedade que não está funcionando muito bem. Inclusive, o suicídio foi um estudo que ele fez, demonstrando que as pessoas se suicidam porque toda a sociedade possibilitou isso, né? Que parece loucura individual, não é. Tem a ver com o todo. O outro pensador que falamos, já citamos, é o Max Weber. Max Weber, ele, por exemplo, os estudos dele, ele foca no microsocial, nas famílias, o microsocial, para compreender o todo, né? Então, ele empenhou-se em compreender a sociedade, por isso a sua teoria é chamada de sociologia compreensiva. A partir das pessoas que nela vivem, num enfoque microsocial, né? E pelo conceito dos tipos ideais de ação que ele propõe ao compreendermos as ações dos indivíduos, compreendermos o macrosocial, enfim, a sociedade. Eu estou ciente disso, porque eu sempre imagino que os problemas que as pessoas dizem, né? Que o político pode resolver, às vezes a vida do político, o entendimento de mundo dele é tão limitado que é preciso que o povo esteja no pé, que o povo pense antes em quem votar. É importante, eleições que o povo, lembrando o surgimento da democracia, o povo conte o seu voto, né? Esteve ali ligado diretamente ao Congresso, né? Os senadores, né? Ligado no Judiciário, ligado nos deputados federais, desde a sua cidade, sua rua, sua escola, seu bairro, sua cidade, vereadores, prefeitos, aí vai para o estado, deputados estaduais, depois o governador, depois os deputados federais, senadores, até chegar o presidente da república. A fiscalização do homem, se não, não rola e deixar as pessoas sozinhas são, às vezes, vítimas, né? De pessoas com muita grana e que tentam mudar o curso da história. Tem sido feito assim, G-U-R-R-A-S-G-E, né? S, tem sido feito assim, por interesses econômicos, né? Então vem o mais famosão, né? Creio, talvez, que é o Karl Marx, que também, apesar de ser filósofo, contribuiu muito para a sociologia no seguinte, que ele estudou ele foi um crítico voraz da questão do capitalismo capital trabalho as diferenças do homem que as pessoas até trazem ao pé da letra tudo que ele pensou na época dele, que era outro tipo de capitalismo outras relações mas as pessoas trouxeram ele para a atualidade claro, as pessoas se aproveitam de pensamentos e fazem do jeito delas também eu já vi o Carlos Prestes o principal arauto do comunismo aqui no Brasil que foi treinado na Rússia ele dizia que os partidos comunistas no Brasil partidos comunistas no Brasil não são lá muito comunistas não, porque o capital influencia muito em suas ideias e para de se dizer comunista é preciso que você tenha lido Karl Marx mesmo tudo bem? eu conheço pensadores que estudaram ficaram oito anos estudando o tal Karl Marx ele representa a perspectiva crítica da sociologia e nos ajudará ele possibilita ajudar a olharmos as relações de trabalho de maneira a entender os seus bastidores o que motiva o mundo do capital e do lucro o porquê do enriquecimento de alguns a miséria de outros e a existência da exploração do mundo do trabalho mas veja bem cada um pode tirar suas conclusões precisa atualizar o raciocínio desses pensadores a teoria desses cientistas e não é ciência não quer dizer que é para você acreditar é para você também duvidar porque se fosse como diz o Karl Popper outro pensador se fosse para acreditar em ciência seria religião e não ciência sem dúvida nenhuma já falei que Augusto Conte é o criador da sociologia como cientista ele tem uma teoria que o exército tem essa teoria adotada e tem a nossa bandeira a criação da nossa bandeira tem a ver com Augusto Conte francês, tá gente? então o nome dele seria Aguiste Aguiste Conte então a brasileirado portuguesado ficou Augusto Conte tudo bem? então ele foi o criador sim da sociologia como ciência ele já comentei que ele possibilitou o estudo das relações sociais e porque a sociedade anda do jeito que anda então aquela gif que eu utilizo do macaquinho cutucando o traseiro do gorila é uma curiosidade que até entre os animais há nós somos animais ditos racionais mas os irracionais e o macaco estudos levaram a acreditar que seja o animal irracional mais próximo do homem com o comportamento mais próximo do homem se diz também estudos científicos até que se prove ao contrário outros estudos que não é bem isso mas ficar cutucando o traseiro do macacão gorila até perturbando mas para ele é uma curiosidade provocar então a sociologia provoca ele quer entender e essa provocação por isso que tem aquela gif no início dos nossos trabalhos para entender que sociologia provoca então comente compartilhe clique no sininho e não se esqueça de poder colaborar com a gente no nosso canal tá bom beijoso não se esqueça